O chefe de Estado acredita que Moçambique tem todos os recursos para potencializar a agricultura, um setor que tem tudo para dar certo. Para tal, o governo vai disponibilizar cerca de 3 milhões de meticais para requalificar o laboratório de investigação e produção de vacinas e igualmente para o campo de multiplicação de sementes. Este pronunciamento foi feito pelo presidente da República de Moçambique, Felipe Nus. no âmbito do primeiro Simpósio Nacional de Investigação Agrária, com o tema Produção Agrária, Sistemas Tecnológicos e Científicos de Genética. Segundo o presidente, a agricultura moçambicana ainda não conseguiu resolver o problema de desnutrição e insegurança alimentar, que tem tirado o sossego de muitas famílias desfavorecidas, principalmente nas zonas recônditas. O presidente assinalou o aumento da produção nos últimos anos, mas fez notar que o mesmo é resultado do uso de mais terra e não necessariamente do aumento de produtividade. A espera segue com este investimento de 3 milhões de meticais, apertar o cerco à volta da fome e insegurança alimentar, que atinge 30% da população moçambicana. Por sua vez, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Enéas Comiche, referiu que o Conselho Municipal tem vindo a trabalhar com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no sentido de levar a adoção de boas práticas por parte dos camponeses, o que deverá concorrer para o aumento da produção e produtividade de culturas e criação de animais. Segundo o Comiche, foi já possível implementar o projeto de apoio técnico aos programas de nutrição e insegurança alimentar, que se concentra nas áreas socioeconômicas, sistemas de pressão agrária e agroprocessamento.